Beatriz Souza, parabéns! Você tem uma medalha mundial, uma medalha mundial. Como você se sente para ganhar essa medalha hoje? Parabéns, Bia. Você tem uma medalha mundial. Como você se sente sobre isso? Estou muito feliz. É minha primeira medalha mundial sênior. Então... Só felicidade. Não tenho muito o que falar. Estou muito feliz. Muito, muito mesmo. Estou muito feliz porque é minha primeira medalha mundial sênior. Estou muito feliz. Estou muito feliz. A categoria 78kg pode ser mais uma categoria tactical. Um monte de muito forte kumikata. Mas você, muitas vezes, joga muito grande. Conte-nos sobre sua abordagem para o judo. E como você conseguiu fazer essas técnicas enormes? A categoria peso pesado, normalmente, ela é muito forte taticamente. Briga de pegada. Mas você tem um estilo que joga. Fale para a gente um pouco desse estilo. Como que você trabalha isso? Desde criança, eu aprendi, assim, que o melhor ataque... Que a melhor defesa é o ataque. Então, é uma frase que meu pai sempre repete para mim, todo dia, antes de treinar, antes de competir. E foi um fundamento que eu peguei para mim. Então, desde criança, eu trabalho nesse estilo de sempre atacar, sempre chegar primeiro. Sempre entrar primeiro, jogar primeiro. E é verdade. A melhor defesa é o ataque. Quando eu era criança, eu aprendi que o melhor defesa é o ataque. Então, é isso que eu tento fazer o trabalho para fazer o ataque primeiro. E é isso que eu ganho as lutas. E é meu estilo. Perder uma semifinal, às vezes, pode ser muito duro e as pessoas têm dificuldade de se recompor. Conte pra gente como que você se recuperou para lutar esse bronze. Perder uma semifinal, às vezes, pode ser muito duro e as pessoas têm dificuldade de se recompor. Ah, eu acho que cada luta é uma final. Então, eu me preparo para cada luta, sem pensar lá na frente. E mesmo que a gente perca, perdendo uma semifinal, então foi outra competição que começou para essa disputa de medalha. Então, foi mais uma final que eu fiz. Eu acho que cada luta, cada luta, é uma final. Então, eu não penso em frente. Eu acho que cada luta é tempo. E foi outra competição. Eu coloquei na minha cabeça que foi outra competição. E eu fui para outra competição para ganhar essa competição. Como parte da sua prática, você recebeu sua própria própria Huawei SmartWatch. Conte-nos o que você acha dessa prática e como você vai usar ela. Você ganhou um relógio também, como parte da sua premiação. O que você achou de ganhar um relógio? Ah, eu concordo com a minha companheira de equipe, que sem dúvida nenhuma é melhor que ganhar ações. Eu adorei essa premiação. Então, eu concordo com a minha companheira de equipe, que é melhor que a Huawei SmartWatch. Eu realmente amo essa premiação. E a última pergunta. Você e seu companheira de equipe estando no pódio, como é isso? Como você se sente tendo a sua colega de equipe do seu lado no pódio? Ah, é muito bom, né? Porque uma ajuda a outra. Então, ela além de ser uma adversária que eu respeito muito a história dela, sem dúvida nenhuma. Aprendi muito com ela também. E acho que uma ajuda na evolução da outra. Então, é muito bom ter essa dobradinha, ainda mais no campeonato mundial e representando o Brasil. Eu acho que é muito bom. Nós ajudamos cada um. Nós crescemos juntos com os adversários. Eu respeito muito a sua história. E eu estou muito feliz por ter essa Brasileira de equipe no pódio. Muito obrigada. Obrigada.